Fala meu povo, conforme prometido, previsto e planejado com todos vocês, de 15 em 15 dias teremos aqui no canal nosso série versus livro, livro versus série ou nós versus George Martin, não sei como é que vocês enxergam, mas é o nosso projeto de agora que a gente está quase terminando a leitura do que foi lançado das Crônicas de Gelo e Fogo, estamos na reta final do quarto livro, a gente já se considera um pouquinho digno de falar sobre alguns acontecimentos que vimos na série, o primeiro vídeo foi sobre Sansa Star, e a gente falou um pouquinho da trajetória da personagem na série e nos livros, eu vou deixar o link aqui na descrição e nós colocamos lá no grupo do Clube do Livro, no Telegram, uma enquete para a galera escolher o segundo tema e óbvio que todo mundo escolheu o casamento vermelho, porque né, clichê. Vocês são muito previsíveis. Ai, muito previsíveis, mas eu amo, quero mais é falar dessas coisas mesmo, então já a galera do Clube do Livro fique sabendo que publicando esse vídeo a gente vai falar para vocês que esse vídeo saiu e logo depois a gente coloca a enquete, como a gente combinou, vai ter um vídeo sempre sobre um acontecimento e um vídeo sobre um personagem intercalando para a gente ter perspectivas diferentes aqui. Lembrando que o link do Clube do Livro está aqui na descrição, se você quer conhecer mais, saber sobre o que é o Clube do Livro, aqui na descrição você tem todas as informações. Sim, e o que eu gosto desse tipo de projeto, que a gente vai conversando sobre as diferenças, pontuando até as semelhanças e o que a gente gostou mais ou não, é que ele vai tomando forma de acordo com o que vocês vão trazendo também pedidos para a gente. Então, não deixe de colocar aqui nos comentários o que vocês querem ver nesse projeto, qual o momento das Crônicas de Gila e Fogo vocês querem que a gente comente aqui. Por exemplo, a gente passou agora por uma grande etapa no quarto livro de diferença sobre a galera da fé, né, a fé dos sete, que é completamente diferente do livro e da série, então também é um momento importante que a gente quer muito falar mais para frente. É mais tátil a progressão, né, da evolução do poder da fé. De como funciona essa história de verdade no livro. Então, bora que a gente está só começando, esse é só o segundo vídeo, tem muito caminho pela frente ainda. Então, eu acho que esse casamento vermelho deveria se chamar Escute a Sua Mãe. Escute a Sua Mãe, basicamente é isso. Eu sei que a mãe reclama, ela fala de um jeito que a gente não gosta. Exato. A gente acabou de passar pelo Dia das Mães há pouco tempo. E as pessoas insistem em não ouvir as suas mães. Então, vamos falar sobre o casamento vermelho. Não esquece de já deixar o seu like aqui nesse vídeo, de já se inscrever no canal se você não estiver inscrito ainda e de compartilhar o link desse vídeo para os seus amigos. A gente acabou de completar 130 mil inscritos no canal. Estamos rumo aos 200 mil e a gente quer fazer isso com qualidade, com conteúdo e com vocês. Boa. Então, bora lá. Bom, o que eu quero falar sobre o casamento vermelho para a gente começar é que eu dei uma pesquisada sobre como que o George Martin construiu essa história nos livros e do por que que ele fez isso com tanta convicção, essa morte de dois personagens que eram muito importantes para a saga. Um era o filho do Ned Stark e a outra era um dos capítulos, né? Exato. Era a esposa que tinha pontos de vista na história. E o George Martin disse que ele já começou meio que desagradando uma galera quando ele matou o Ned Stark no primeiro livro. Exato. E aí deixou todo mundo muito surpreso. Ele não queria ser óbvio. Exato. E ele disse que o óbvio na cabeça do público seria entender que o filho, o primogênito de Ned Stark, assumiria a posição de herói. De vingança. Já que ele estava liderando uma rebelião. Ele falou, cara, eu preciso matar ele. Então ele sempre soube que precisaria matar. E matar a Catelyn seria realmente matar a possibilidade de um Stark ser o herói da história. Nesse primeiro momento. Então ele decidiu matar os dois e decidiu fazer desse jeito muito agradável para todos nós, não é mesmo? A Catelyn foi... Eu imagino que tenha sido difícil, mas ela já tinha perdido todas as esperanças, né? Ela perdeu o pai, que é algo que a gente não vê na série. Ela não está presente na morte do pai. E é muito importante isso nos livros. É, cara, é tão legal porque a gente vê como é que está funcionando o correrio, né? E aí a gente vê como é... A gente chama correrio de correrio. Então, só para ficar um parênteses aqui explicativo, para as pessoas que talvez possam se incomodar, a gente está falando errado. Mas a gente fala assim desde o começo e a gente decidiu só continuar. Eu acho que na dublagem de Game of Thrones eles falavam correrio. Eu não lembro. Existe algum motivo que a gente não sabe qual. Existe algum motivo, mas está na nossa cabeça. É isso. Então, a gente quase não vê nada sobre correrio. É, na série não, mas no livro sim. No livro tem bastante coisa. A gente entende qual é o papel da Kathleen nessa família, sabe? Na família dela. Isso. A gente entende qual é a relação de correrio com o Spray, por exemplo. Com todo mundo ali que responde ao senhor pai dela. E ao irmão, né? Pois é. Porque a gente quase não conhece o irmão dela na série, mas no livro ele é a mesma coisa. Não, eu acho que ele é até mais presente, porque ele está do lado do Rob o tempo inteiro, né? Mas é um Lorde meio que... É, meio trouxa. Dá para entender o quanto ele é trouxa na série. Mas assim, a gente entende as relações da Kathleen com a irmã, com o Edmure, com a Lisa, com o Edmure, com o Peixe Negro, que é o tio. A gente entende como essa família se estruturou. A gente alcança um pouquinho dos problemas do passado que eles tiveram. A gente entende a questão da passividade dos Frey, de que eles nunca comparecem quando são convocados para alguma coisa. Eles têm um ranço, né? Porque eles queriam ser os senhores dessa região e não são ali. Exato. E o Frey tem essa autoestima baixíssima ali que faz com que ele ataque porque ele acha que ele é a pessoa mais desrespeitada do mundo. Então ele ataca por defesa. Ele é o Lorde mais desrespeitado, porque ele conquistou o título de Lorde. De cagão, né? Porque ele colocou um pedágio entre o Norte e o Sul. É complicado, né? Aí ele virou Lorde. Então é uma trajetória que leva até o casamento vermelho, que é muito mais explicado, obviamente, no livro do que na série, até pelo tempo que a gente tem de leitura. Então a gente gasta mais tempo entendendo como isso se constrói. Mas basicamente, existe uma necessidade dessa Guerra dos Cinco Reis que está acontecendo, do Tywin Lannister acabar de vez com esses avanços, na verdade, do Robb Stark. Porque eles venceram a Batalha da Água Negra contra o Stannis. Só que isso não garante que a guerra está vencida. Então eles precisam atacar. É, e o Robb, ele tem tudo na mão, né? Ele está numa sequência de vitórias. Só que depois do Stannis perder a batalha, as pessoas começaram a desacreditar. Então era o momento ideal para o Lorde Tywin atacar. E aí a cereja do bolo foi. Robb Stark prometeu ao Frey que casaria com uma filha ou uma neta dele. Exato. Ok. Aí ele me sai para uma batalha e volta casado. E casado com uma pessoa diferente do que na série. Isso, esse é um parênteses importante. Na série, ele casa com a Ona Chaplin, maravilhosa, neta do Charlie Chaplin. E incrível esse casamento, incrível tudo o que aconteceu. Só que hoje, lendo o livro, eu achei uma bosta tudo o que aconteceu na série. Eu olho para a série e falo, What the fuck? Esse cara casou com uma seguidora de acampamento. Ele nunca faria isso. Não tem o menor sentido, cara. Ele não faria isso nunca. É bizarro. Não tem o menor sentido. Ele casou com uma lady. Sim. É Westerlin. É Westerlin. Jane Westerlin. Jane Westerlin. Eu estou com uma colinha aqui. Muita informação, muito nome. E aí ela... Ela se apaixonou por ele. Ele dormiu com ela. E ele sentiu na obrigação de casar com ela. Porque ele tirou a virgindade dela. É isso. E tipo, isso tem muito sentido. Na série, eles transformaram o Robb Stark numa pessoa desonrada. Isso. Porque ele foi atrás de um rabo de saia perseguidora de acampamento. É. Um filho de Ned Stark bem treinado e bem doutrinado jamais faria isso. É. Só a mãe acreditaria nessa história. Exato. Porque ela acreditava que o Ned Stark também tinha traído ela em guerra. Tinha traído ela. Só que no livro, o Robb Stark casa por honra. Exato. Ele não casa porque ele queria contrariar o acordo. Ele não casa porque ele queria desafiar e se apaixonou. E ai meu Deus, eu valorizo meu coração acima de tudo e todos. Não. Robb Stark não valoriza o coração acima de tudo e todos. Exato. Então é beira ou desrespeitoso o que a série fez com o Robb Stark. Que é isso que eu preciso dizer finalmente verbalizando neste canal. Ai que bom que esse canal e esse vídeo existe. Saiu de dentro de mim isso. Porque cara, foi desrespeitoso. Jane Westerling, ela faz sentido na história dos livros. A família dela faz sentido. O Robb, ele emprega a família dela inteira, sabe? Pega o irmão dela como escudeiro. Ele se preocupa com o que ele fez. Exato. E ai ele por honra, começa a fazer um monte de idiotice. Mas é por honra. Exato. Tá tudo bem. E em paralelo tá o Shrey tramando com Tywin. A mãe da Jane tramando com Tywin. Exato. O Lord Bolton. A mãe da Jane Westerling, tá? Isso. A esposa do Robb. Só pra ficar bem claro pra quem não entendeu. O Rose Bolton tramando com Tywin. Que quer ser... E ai ele falou só ok pra todo mundo, segue o plano. Exato. E é isso. E o Rose Bolton, é importante pontuar aqui, a história dele é bem diferente. A gente vai falar disso em outro vídeo. Sim. Mas o Norte tem um andamento muito diferente no livro e na série. Então pro casamento vermelho é só importante saber que alguns pontos são semelhantes. O Rose Bolton quer ser o protetor do Norte porque ele tem inveja do Ned Stark desde sempre. Ele tem um filho bastardo, ele não tem um filho herdeiro oficial, que é o Ramsay Snow. E ele pede pro Tywin duas coisas. Que ele vai ajudar, ele vai ser a pessoa que vai garantir que isso vai acontecer, que o Robb Stark vai morrer. Pra isso, ele pessoalmente enfia a espada dele no coração do Robb. Que é muito bruto, a relação do Brutus com o Júlio César, né? É muito isso. Só terminando a frase. E ele ganha as duas coisas que ele pede. Proteção do Norte e o filho dele se torna oficialmente o Ramsay Bolton e não o Ramsay Snow mais. Pode seguir. O interessante é que o irmão da Kathleen... O Edmure. Edmure Tully. Ele, na série Roma, ele fez o Brutus. Ah! E ele participa ali meio que da mesma cena, né? É, e é bizarro assim, porque ele realmente não tem valor, sabe? E uma questão que eu vejo muita gente discutir é por que que o Alder Frey, ele quis trair o Robb Stark e quis rasgar os papéis da hospitalidade medieval, quando ele faz o que faz no casamento vermelho, se ele aceitou o pedido de desculpas do Robb e aceitou que a sua filha ou neta casasse com Edmure Tully, que é herdeiro de correrio. Então, no fim das contas, ele não estava perdendo, aceitando esse casamento. Ele estava ganhando. Exato. Ele teria a família dele no topo daquela região ali, de fato. É porque ele não se importa com isso. Não é a questão do casamento, não é o nome. É realmente o fato dele se ter a mais baixa autoestima dessa região inteira, de Westeros. Ele tem um senso de perseguição. Ele é cercado de filhos que querem o lugar dele também, né? Tipo, é uma perseguição o tempo todo ali. Ele tem isso, sabe? E ele se sente desrespeitado pelos outros lords. Ele se sente desrespeitado pelas grandes famílias. Ele considera os Frey uma família de baixo calão. E aí, quando comparado com os Stark, com os Lannister, ele não se considera bom. Então, ele, a autoestima dele é uma bosta. E aí, quando o Rob pisa no acordo, ele fala, tá vendo? Pisou no acordo porque ninguém me respeita. É. Então, é só uma pessoa com uma baixíssima autoestima tentando fazer valer a sua voz. Mais uma vez. E aí, ele se une ao Lannister pra isso. Só que morreu mais Frey em consequência do casamento vermelho do que Stark. É, depois do casamento, né? Exato. Em consequência de tudo o que aconteceu. Então, na prática, ele é desrespeitado porque é burro mesmo, sabe? É, o Tywin Lannister soube colocar os Frey, todos os Frey, na verdade, no lugar de peão. É, como sempre. Porque os Lannisters são assim. Eles não amam as pessoas. Eles usam das pessoas. Mas, pontuando as diferenças, então, principais entre o casamento vermelho na série e do livro, a gente tem essa questão do casamento do Rob. É, ele tá apaixonado pela Jane e ele desenvolve um... Como é que fala? Ele não tá apaixonado. Ele desenvolve um carinho e um respeito muito grande pela sua esposa. É. Já que ele desenrojou ela, tirando a virgindade e tudo mais. Mas ele não gera um herdeiro, né? Ela não tá grávida, tá? Ela não tá grávida. Porque ela fica tentando, inclusive, e não tá grávida. Mas eu acho que isso foi um artifício. Já que ela não era uma lady, não era dona de terras, era uma seguidora de acampamento. Na série. É, na série. Eles precisavam fazer uma cena gutural. Pra poder ter importância, né? E aí, engravidam ela e botam o nome do bebê de Ned Stark. Aí, quando enfia a faca, nossa senhora, tá batendo o Ned Stark aqui de novo. É isso, sim. Mas isso na série, pra ter relevância. No livro, a esposa dele não tá grávida. Inclusive, ela não consegue engravidar e tenta muito tempo. O Rob raramente se importa com ela, porque ele casou por uma questão de honra, apenas. Existe um carinho, existe um respeito. Mas não existe a paixão que existe na série, por exemplo. Catelyn tá estressadíssima com todas as opções que o Rob teve na vida dele. Só cobra, só reclama. E a menina tem medo do lobo dele. Ah, é? Então, eles nunca estão juntos. Isso é uma coisa muito bizarra também que acontece. O Rob, por causa disso tudo, começa a se afastar do vento cinzento. É. E aí, a Catelyn fala, mas você tá se afastando do seu Stark, do seu nome, da sua casa. E é muito desesperador você ver isso no livro, porque na série tudo isso foi deixado de lado. A gente sabe o quão não importante os lobos se tornaram na série, infelizmente. Isso, infelizmente. Então, isso é uma questão que a Catelyn puxa ele o tempo todo e fala, caraca, você tá sendo inconsequente. E aí, ele começa a se tornar mais agressivo com a mãe, de fazer valer que ele não é mais um moleque, de que agora ele é um rei, ele é o rei do norte, é a palavra dele que vale. E os homens estão seguindo ele. E ela fica, caraca, você tá sendo burro, inconsequente, não gosto dos seus andados. Ela dá uns esporros nele, assim, que deixa a gente incomodado, realmente. É verdade. Então, isso se constrói pro casamento vermelho de uma forma muito melhor. Quando eles chegam lá, pro casamento do Edmure com a Frey, eles são recebidos com pão e sal, que é a regra de hospitalidade. Se eles forem recebidos assim, teoricamente, nada pode ser feito contra eles. Exatamente. Mas, e ele acreditou. Nada disso acontece. E o engraçado é que essa regra de hospitalidade era algo que existia na Idade Média, na Dark Age. É, na Era das Trevas. E tiveram diversos relatos de quebras desses acordos na Escócia. É, era comum que o rei e os clãs escoceses tivessem problemas. Isso. Sempre. Os clãs escoceses eram calo na sola do pé de qualquer rei da Escócia ou da Inglaterra. Eles decidiam, simplesmente, reivindicar coisas porque eles eram assim. Porque você tinha os responsáveis pelos clãs, que tinham a autonomia de rei. Então, eles realmente batiam de frente. E teve muito massacre quebrando regras de hospitalidade na Escócia. Então, George Martin se baseou nisso para fazer o casamento vermelho. E é engraçado quando você pega, por exemplo, até comparando essa região ali de correrio, de onde tem as gêmeas e tudo mais, com o Porto Real, é muito a relação Escócia-Inglaterra. É verdade. Que você tem um lugar muito rico e poderoso, onde tem um rei que quer dominar as outras regiões no entorno que tem grandes casas e grandes clãs. Então, é muito essa relação. E o Lannister intervir nisso para matar a galera de lá, para perder as forças, não ajuda a galera de lá. Então, é muito parecido mesmo com a Escócia e Inglaterra. É, e vários cheios da Inglaterra já utilizavam o leão como estandarte. É. Realmente tem muita semelhança. É muito sensível, assim, historicamente falando, essa inspiração do George Martin. Mas morreram, então, muitos. Foram 3.500, se eu não me engano, vassalos da casa Stark. Nossa. Isso sem contar que, deixa eu só ler aqui o nome das pessoas que morreram, porque as pessoas que efetivamente eram suceranos, né? Não, eram vassalos. Do Robb Stark, da casa Stark, que estavam ao lado do Robb o tempo inteiro nos livros, não tem grande importância na série. E essa é uma grande diferença. Essa é uma grande diferença da série para o livro, assim. No livro, a gente se apega a pequenos personagens. Coisa que na série a gente não teve chance. É que eles têm participação, assim, de uma forma humana. E aí eles falam, tipo, eu tô te seguindo por causa disso. Eles têm discurso, né? É, isso é muito maneiro. E aí, então, fica aqui a menção honrosa ao pequeno John Amber. They say Mormon. E soro Wendell Menderly, que morreram em nome de Robb Stark. Mais 3.500 vassalos da casa Stark. E do Norte, como um todo. Foram queimados nas suas tendas bêbados. É, e é muito bizarro, assim, porque, por exemplo, na série, eles colocam a Catelyn Stark pegando como refém a esposa do Walder Frey. No livro não é isso que acontece. Mas tem tanta relevância quanto. Porque a discussão dela com o Walder Frey é o que é mais relevante nessa cena, né? Então é muito bonito, assim, você ver como o George Martin pensou em cada detalhe, pra matar também de forma honrada esses dois personagens que são muito importantes. É, e jogam o corpo da Catelyn no lago. É, pra poder zoar as tradições dos Tully, né? Só que eles não contavam que ela se tornaria. A gente já passou por essa etapa. A gente tá esperando um pouquinho pra falar sobre ela, porque a gente só leu um epílogo sobre ela até agora. Não teve mais nenhuma informação. A gente não pode nem falar muito, porque, assim, vai ser um ótimo vídeo falar sobre a Lady Tully, que não existe na série. É, e o Robb Stark, pra ser desonrado, ele teve a sua cabeça costurada no corpo do vento cinzento e vice-versa, né? A cabeça do lobo foi costurada na dele também, pra poder realmente zoar dele e falar, tipo, aí, lobinho, morreu. Então, e aí, esse corpo caiu a cabeça de lobo que foi enviado pra... Pro Lênis Porto, eu acho, não foi? Não, pra Lênis Porto não, pra Porto Real. Pra Porto Real. Era a prova, e, tipo, virou chacota. Sim. E o interessante disso é que, uma parada que não tem na série, é que eles fizeram isso porque tinha uma lenda de que o Robb Stark era o cara, o Lorde, que virava lobo. Isso. Por causa do vento cinzento na batalha que matava uma galera. Então, tipo, tem uma lenda gigantesca. Era uma lenda, tipo, de warga, assim. Do cara que virava um lobo e que matava, e depois ele voltava a ser homem e matava. E aí, mataram e fizeram isso porque, tipo, agora você é um lobo de fato. Matamos um monstro, é. É isso. E uma grande diferença também do livro pra série nessa cena do Casamento Vermelho é aonde está Arya Stark. Porque na série, ela tá numa colina junto com... O cão. O cão. E ela vê tudo acontecer e eles desistem de ir pra lá. Enfim, o cão desiste porque fala, sua mãe morreu, seu irmão morreu, todo mundo morreu, vambora daqui. Na série, não. Eles entram no acampamento. No livro, né? Eles entram no acampamento. Eles têm contato com pessoas. Eles veem as coisas acontecendo. Na série também. A Arya foge do cão. Ele fala, ah... Eu não lembro, então. A Arya, na série, ela fala assim, ah... Como assim? Tá sendo acacada. Aí o cão fala assim, ah, agora tu não serve mais pra nada. Pode fazer o que você quiser. Aí ela vai embora. Vai pra dentro do acampamento. Aí ela vê o vento cinzeno tomando os dardos. E aí, do nada, quando ela vai correr pra tentar salvar a mãe... Ah, o cão pega de volta. Verdade. Desmaia ela. Verdade, eu lembro disso. Lembrei agora. É porque quando você lê os livros depois de ver a série, tem coisa que barra a sua cabeça. Mistura muita coisa. Enfim, o fato é que é diferente. Eu acho que no livro eles ficam mais tempo ali, dentro do acampamento. Entram os dois juntos. É, eles veem várias coisas. Eles veem as canas sendo queimadas. Eles veem muita coisa. Eles desconfiam do que vai acontecer antes de acontecer. Ah. Por conta da entrada de comida. Porque eles entram disfarçados de entregadores de comida. Isso. Porque o cão assalta uma carroça de comida. Isso. E aí eles ficam falando assim, ah, a gente trouxe isso daqui pros Stark e tudo mais. Eles falam, não, não. Isso daqui tem que ser levado pra aquela tenda ali. Então ele percebe um movimento diferente do que deveria acontecer nesse tipo de casamento. Então é muito legal, assim. Eu acho que em termos de produção pra televisão, foi um dos conteúdos que gerou uma reação de massa no mundo inteiro. Muitos reactions foram feitos. Teve montagem de reactions. Vocês encontram isso no YouTube até hoje. É, se você botar reactions, graduating. É, você encontra muito. E o George Martin himself falou que nos livros também teve uma reação muito impactante sobre esse capítulo. Ele disse que escreveu o livro inteiro e deixou esse capítulo especificamente pra escrever por último. Nossa. E aí quando ele escreveu, ele falou que ele precisou, tipo, ter o seu momento pra escrever esse capítulo. Porque realmente ele mataria ali praticamente dois filhos dele, né? E ele disse que seria muito difícil ver isso acontecer visualmente na série. Porque ele se apega aos atores que interpretam os personagens. Então foi um duplo tormento ali na vida dele. Ele viu os filhos dele morrer duas vezes. Exato. Aí a gente dá pra entender o quanto esse cara pode ser amargurado na vida dele. E é bizarro porque ele fala que perdeu muitos leitores com esse capítulo. Ah, sim. Ele perdeu muitos leitores. A galera não gostou. Muita gente não gostou. E ele até fala uma coisa que eu acho legal. Pra quem gosta de Game of Thrones é mais compreensível. Mas ele diz que quando uma pessoa busca ler uma história de ficção, ela busca uma fuga da realidade. Geralmente coisas ruins acontecem na nossa realidade. E a gente busca ler uma fantasia pra ter um conforto. De que o herói sempre vence. De que o bem sempre vence o mal. Isso equilibra na nossa cabeça. Nossa relação com a história. E ele não escreve assim. Ele escreve sobre vida real. Então ele bota dor e sofrimentos também dentro da história dele. Você perde pessoas queridas dentro da história dele de forma inusitada, inesperada. Então ele disse que essas pessoas que buscam conforto não vão encontrar isso nas Crônicas de Gelo e Fogo. E a gente que lute. Basicamente é isso, sabe? Se você quiser continuar é por sua conta e risco. Exatamente. Então a gente convida todos vocês a continuarem essa imersão no universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Lá no nosso Clube do Livro. Pra quem não leu e tem interesse. Os áudios são sensacionais. E se você quiser entrar, você pode ter acesso aos outros, né? A gente passa pra vocês tudo. Mas estão todos convidados. O link do Clube do Livro tá aqui na descrição. E eu queria mandar um super beijo pra todo mundo do Clube do Livro. Que acompanha com a gente desde o começo. É um projeto que começou em junho de 2019. Que a gente tem muito orgulho de fazer. É muito gostoso. Dá um beijo pra Steph. Que edita todos os áudios do Clube do Livro. Que são belíssimos. E é isso. Lá no Clube do Livro, então, a gente coloca a enquete do próximo vídeo. E vocês escolhem qual o próximo personagem. A gente vai bater um papo. Boa! Beijos. Espero que vocês estejam curtindo esse projeto. Comenta aí pra gente seu feedback, que é muito importante. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.